Oi gente, como é que vocês estão? Deixei vocês na mão domingo passado, na hora do cafezinho, né? Recebi um monte de mensagem com gente preocupada comigo, achando que eu tivesse pegado corona, já que eu tinha desaparecido, né? Que eu acabei me enrolando, gente. Mãe de primeira viagem é isso, a gente se enola nas coisas, né? Uma bebê pequena... Ai, peraí que tem um cabelo aqui. Grudado, mas não de beijo. Primeira coisa, vamos fazer o nosso brinde, né? Falei que eu ia trazer pra vocês aqui a minha super caneca do Egito, adoro essa caneca. Tem aqui os deuses, né? Essa coisa bem dourada com preto. Fiquei lá um tempão quebrando o pau com o cara da loja pra ele me abaixar o preço, porque lá é muito comum, né? Você negociar o preço. Então, tá aqui, gente. Saúde pra vocês, viu? Que essa semana seja muito melhor que a outra. Vamos brindar, gente, aqui? Nosso cafezinho, nosso chá. Tudo de bom, né, gente? Um cafezinho agora, essa hora. É ótimo, é maravilhoso. Vou começar falando da atualização da minha dieta, né, gente? Quem é que tá fazendo dieta aqui junto comigo? Quem é que tá nessa coisa assim, quase mordendo a parede? Mas sabe que coisa engraçada? Depois, acho que a primeira semana é a pior. Depois que você começa, parece que você passa a não sentir mais fome ou vontade de comer as coisas. Talvez seja o tipo de dieta que eu tô fazendo. Deu até uma confusãozinha semana passada, né? Aliás, eu acho que as nutris aqui de plantão, né, as endócrinos, eu acho que vocês fazem muito bem opinar, né? Porque eu sou uma pessoa leiga no assunto, então eu sigo médico, eu sigo nutricionista e tô seguindo essa que pra mim é boa, né? Mas assim, quando eu falei sobre entrar em... deixar o corpo em cetose, na verdade é assim, eu acho que quando você acaba comendo comida de verdade, né? Verduras, legumes, proteínas, gorduras boas, automaticamente você acaba restringindo bastante a quantidade de carboidrato que você come, optando inclusive por carboidratos melhores, né? Então você acaba automaticamente restringindo ali entre 20 e 30 carboidratos por dia, então automaticamente seu corpo entra em cetose. Eu, pelo menos, eu fico pensando que eu acho que é assim. Porque a partir do momento que você acaba optando mais por verduras, né, e proteínas, e a proteína te dá uma sensação de estômago cheinho, eu acho que você acaba automaticamente entrando em cetose mesmo, né? Então eu continuo lá fazendo xixi na petinha pra ver se eu continuo ou não. Agora, nada muito radical, né, gente? Eu como fruta, obviamente não todas, eu vou comer uma banana, que eu adoro. Mas eu opto, por exemplo, por um morango, um mirtílogo, né? Coisas que eu sei que dá pra comer, né? A única coisa que eu tenho dificuldade ainda, e aí quem tiver aqui, quem já passou pelo mesmo que eu, ou alguma nutri que possa dar uma dica, é assim. Eu tenho que optar em proteínas, né? Então, frango, peixe, carne, ovos. Mas a carne vermelha é uma coisa que eu já tentei eliminar da minha vida, mas eu não consigo. Tem gente que fala que é por conta do sangue, né? Meu sangue é tipo ó positivo. Então, eu tenho necessidade da carne vermelha. Então, de vez em nunca, eu como uma carne vermelha. Porque senão eu fico anêmica. Eu li o livro da Gisele Vinte, eu não sei se vocês leram. Acontece com ela a mesma coisa. Ela, de vez em quando, precisa comer um pedaço, porque senão ela entra, ela fica anêmica. Então, eu não sei como é que faz pra isso não acontecer, né? Então, comigo isso acontece. Então, infelizmente, eu tenho que comer ainda. Mas é uma coisa que eu evito na minha vida. Mas tô conseguindo seguir bem, né? Na dieta firme e forte aqui. Espero conseguir chegar na minha meta em breve. E o que faltava, obviamente, eu tinha agendado, inclusive, gente, um cirurgião plástico top aqui no Brasil, que é o doutor Marcelo Araújo, para o dia 23, agora de junho. Mas, por conta da pandemia, eu transferi pra setembro. E até lá eu tenho tempo, de repente, de nem precisar fazer o que eu quero. Dá só um jeito nas peitiolas, né? Porque na hora que você emagrece muito, os peitos já caem, né? Porque, claro, a pessoa quando engravida, o peito enche fica maravilhoso. Depois que você tem o bebê, fica a mesma coisa meio farol baixo. É normal, né? E assim, gente, eu emagreci em 40 dias, 13 quilos, nos 12 que eu tinha engordado na gestação. Mas a minha barriga não voltou, né? O que eu percebo muito, que eu acho que tem muita coisa que influencia. Eu vejo muita celebridade, e até amigas mesmo que engravidaram e voltaram muito rápido, a barriga chapou. Mas porque elas já tinham limpoaspiração antes de engravidar. Então, é diferente. A pessoa já tem uma limpo, já tirou aquela gordura, e ela já tá muito magra. Quando ela engravida, rapidamente ela volta. Então, é o que mais acontece com as celebridades. Quando a gente vê, nossa, 15 dias depois, você já tá com a barriga chapada, é porque já tinha limpo antes. Então, isso facilita. Ou quando a pessoa é muito jovem, tem uma genética mais propícia pra isso. Não é o meu caso, tá, gente? Eu não sou nenhuma menininha. Passei por quatro processos de fertilização. Só quem passa por isso que sabe o quanto de hormônio você toma. Nos três primeiros meses de gestação, eu tive que tomar estradiol e progesterona, dose pra dinossauro, injetável, inclusive. Então, foi uma dose muito grande de hormônio, que incha mesmo. Eu tinha endometriose, eu perei, tive que fazer um tratamento com zoladex, que é uma injeção que você toma na barriga, uma por mês, que faz você não menstruar. E essa injeção também te incha, te engorda. Então, eu vinha passando, nos dois últimos anos, por um processo cavalar de hormônio. Então, isso pra sair do corpo demora mais de um ano, o médico falou isso pra mim. Então, é normal, eu tenho que me, né, fazer... Obviamente, eu faço a minha parte, mas se por acaso sobrar uma gordurinha ali na barriga, eu vou pensar duas vezes em tirar. Não é verdade? Então, eu tô esperando aí essa pandemia passar. E também a minha bebida já vai estar com um ano, já vai estar em pezinha, mas, né? Então, fica tudo mais fácil. Já é muito dependente de mim, fica muito no colo. Então, é difícil realmente fazer uma cirurgia plástica assim. Apesar do doutor Marcelo Araújo ter uma outra técnica, que você ficar super recuperado. E uma semana você já pode botar uma musculação. A técnica dele. Maravilhoso esse médico. Top. Boleiro. Então, mesmo ele fazendo isso, não vou fazer isso com uma bebezinha de cólico no meio de uma pandemia, que vocês sabem, né? Que eu sou toda favorada, vocês sabem disso. Então, é isso. Gente, se as nutres tiverem aqui dicas pra dar, fiquem à vontade, viu? Será muito bem-vinda pra pessoa aqui. Inclusive, pra mim, não é verdade? Outra coisa que me perguntaram a respeito de criptomoeda. Moeda virtual. Gente, nunca fui com a cara disso. Vou ser muito sincera pra vocês. Agora, estão falando que vai dar um outro boom das criptomoedas. Eu não vou muito com a cara disso, porque não tem quem controle. Você fica na mão de corretoras e corretoras muito jovens. Não pessoas jovens, mas a empresa, em si, é muito jovem. Se sumiu o seu dinheiro, você não tem nem pra onde recorrer. Você não sabe nem pra quem você vai atrás. Geralmente, essas corretoras são holds, onde uma empresa é dona da outra e pra você chegar na pessoa física é um horror. Então, você vai perder muito tempo. É bem capaz que você não consiga recuperar seu dinheiro. Só o aborrecimento que você vai ter, você já vai envelhecer 10 anos. Então, como é uma coisa que ainda não é muito bem controlada, muitos criminosos se utilizam da criptomoeda. Então, eu não aconselho isso pra ninguém. Tem muitos amigos próximos perderem muito dinheiro. Então, eu não coloco meu dinheiro ali. Aliás, como a gente tá no meio de uma pandemia, vocês sabem que eu sempre tive investimento de baixo, médio e alto risco. Com a pandemia, eu tirei todo o meu dinheiro que eu tinha nos três. Aplicação de fundo, aplicação de ação, multimercado, global dinâmico. Tirei tudo e joguei tudo na poupança, gente. Vocês acreditam? Fiz isso. Por quê? Porque poupança está segurada por Deus, entendeu? Ninguém vai mexer na tua poupança, inclusive nem o governo pode tirar, porque isso é inconstitucional. Já nos outros, não sabemos. Por que eu fiz isso? Eu tinha tirado tudo que eu tinha de alto risco e médio risco. E deixei que eu tinha de baixíssimo risco, porque nunca deu problema. Pois esse de baixo risco também começou a render negativo. Muito pouco negativo, mas começou a render. Então, eu tirei tudo e pensei, eu vou deixar na poupança, até pra minha sanidade mental, meu coração. E depois, quando passarmos por isso e as coisas começarem a andar novamente, a vida começar a voltar ao normal, eu vejo o que eu faço. Então, essa é a minha posição. Nem tesouro direto eu não estou colocando, gente, porque nunca se sabe o que pode acontecer. Eu acho que a gente está num momento, numa fase totalmente atípica. Então, muito cuidado com as coisas que vocês escutam na internet. A maioria dos youtubers que falam sobre dinheiro na internet, eles são patrocinados por corretoras. Então, eles falam aquilo que as corretoras querem. Então, precisa tomar cuidado. Tá bom, gente? Eu, como não tenho rabo preso com ninguém, ninguém me paga pra isso, e já recusei, inclusive, pagamentos disso. Recusei, porque eu falo, não, eu vou falar aquilo... A minha verdade, aquilo que eu vivo na minha vida. Eu não vou sair falando coisa e depois ver as pessoas se estrepando. Isso não é comigo, entendeu? Eu só falo das coisas que eu acredito mesmo e é o que eu estou fazendo. Então, pra mim, gente, está tudo na poupança mesmo, tá? Ou pensão normalzão, tá? Outra coisa, surgiu um assunto aqui, essa semana, a respeito de casamento, contrato de casamento. De uma moça que está grávida e aí o namorado falou, não, vamos nos casar. E depois ela descobriu que ele tinha agendado no cartório casamento com separação total de bens e ela ficou extremamente chateada com ele. Não pelo dinheiro, porque o cara é desempregado, é um bosta, entendeu? Mas, e ela trabalha, ela é independente. Mas, pelo fato do que está por trás disso, de uma pessoa querer casar com você com separação total de bens, você é que nem rico o cara é, o cara não tem nada, né? Então, quer dizer, o que se passa na cabeça dele? Será que ele quer começar a passar num concurso, começar a ganhar dinheiro e começar a colocar as coisas no nome dele e não dar nada pra ela, né? Então, eu resolvi vir aqui e explicar algumas coisas pra vocês. Fernanda também é direito da família e sucessões, viu, gente? Eu não sou advogada, tenho uma pós em direito, mas depois é interessante, pra quem se interessar, se consultar com um advogado ou um advogado especialista em lara da família e sucessões, tá bom? Mas eu vou explicar aqui pra vocês a grosso modo. Nós temos três tipos de contrato de casamento no cartório. O primeiro deles, que é o que sempre foi utilizado desde a época das nossas bisavós, é o contrato de comunhão universal de bens. O que significa isso? Que quando vocês casam, tudo aquilo que já era antes do casamento, antes da assinatura do casamento, do livro lá do casamento, tudo que era antes das partes, passam a ser dos dois. Então, por exemplo, eu tinha uma casa, eu caso com o meu marido, a casa que eu já tinha antes do casamento passa a ser do meu marido também, e vice-versa, tá? Depois do ano de 1977, passou a vigorar, de praxe, o contrato de comunhão parcial de bens. Ou seja, eu tenho esta casa, casei com o meu marido, a casa continua sendo só minha e não do meu marido. Se a gente vir a se separar, a casa continua sendo minha e aquilo que nós conquistamos após o casamento é dos dois e será partilhado 50% para cada um, tá? Esse é o de praxe. Você chega lá no cartão e fala, eu quero casar, né? É esse que é o que vai, né? O comunhão parcial de bens. Aí existe a separação total de bens. O que significa isso na teoria, tá, gente? Assim, eu estou casando com você, eu tenho as minhas coisas antes do casamento, você também, continuo com as minhas coisas antes do casamento e você também, só que depois que eu casar com você, eu posso vir a comprar uma casa, um carro, um bem, sei lá o que for, e colocar só no meu nome e você também, meu querido, você pode colocar só no seu nome e na hora da separação, cada um sai com aquilo que está no seu nome. Isso na teoria. Na prática, não é bem assim que funciona e vou explicar por quê. Quando você casa com uma pessoa, você vai morar na mesma casa que ela, você vai constituir uma família, você vai ter filhos com ela, fica muito difícil você conseguir separar o que é de cada um numa relação. Por quê? Mesmo que, por exemplo, vocês fazem um acordo, você e seu marido, que você vai trabalhar e ele vai ficar em casa com os meus filhos. Indiretamente, ele está propiciando algo para a relação, ele está cedendo um serviço dele para a relação, que é cuidar dos filhos, da casa, proporcionar alimento, fazer o alimento, lavar a roupa dessas crianças. Mesmo que você tenha empregada, você está ali, a criança podia estar em uma escola, você podia estar pagando em uma escola, mas não, você está com a criança. E vice-versa, muitas vezes o homem chega até a mulher e fala, abandone a sua carreira e dedique-se à maternidade, dedique-se ao casamento, deixa, depois você retoma a sua carreira. E a mulher laga a carreira dela e fica em casa. Então, indiretamente, ela também está contribuindo para o relacionamento. Ou os dois trabalham, os dois contribuem para a relação. Entendeu? Os dois têm filhos. Então, tudo isso é muito complicado na hora de uma partilha, um juiz virar para uma mulher, por exemplo, e falar assim, você não tem direito a absolutamente nada, você vai sair com uma mão na frente e está atrás, mesmo você tendo colaborado 30 anos com esse relacionamento, cuidando dos filhos, criando esses filhos, lavando a roupa dele, fazendo almoço para ele, contribuindo, seja lá como for, para a relação. E vice-versa, isso serve tanto para a mulher para o homem, como para o homem e para a mulher. Então, é como se fosse uma cláusula leonina. Então, isso facilmente, um advogado de vara de família derruba isso. E o juiz, talvez não vá dividir isso 50% em 50%, mas ele vai derrubar isso muito facilmente, porque isso não é justo. É considerado como se fosse um enriquecimento ilícito. Você se enriqueceu, as custas do trabalho de uma outra pessoa, as custas da dedicação de uma outra pessoa. Então, o contrato de separação total de bens, via de regra, tá, gente? não tem grandes validades se você não tiver um contrato nupcial antes, tá? Então, separação total de bens tem que ter um contrato nupcial, como se fosse um pacto pré-nupcial, aonde os papéis estejam muito bem definidos ali. Então, meu camarada, se você quiser casar com a mulher com separação total de bens, você precisa fazer esse pacto. Sem esse pacto, o teu contratinho, você achando que você está saindo aí lindinho, maravilhoso, né? Com tudo da relação. Não, não vai, você vai ter que dividir os seus bens. Por isso que, muitas vezes, muito miguitonto chega aqui e fala, eu já vi homem casado com separação total de bens, e aí, na hora, o juiz deu 50% daquilo que este homem trabalhou para conquistar para aquela mulher. É óbvio, né? Não tinha o pacto pré-nupcial, o contrato nupcial, não existia. E nada mais justo. Essa mulher também contribuiu com a relação. Por que ela tem que sair com uma mão na frente e outra atrás? Por que aquele homem tem que sair com uma mão na frente e outra atrás? Entendeu? Por isso que eu sou a favor daquilo que já é de praxe, ou seja, comunhão parcial de bens. Aquilo que os dois conquistaram após o casamento é dividido 50%, 50%. Entenderam? Agora vai um conselho para as pessoas que casaram com separação total de bens. É uma merda isso, porque você fica pensando o que está por trás disso, né? A não ser que o cara seja muito milionário, porque os milionários nem casam. Eles fazem contrato com a mulher, contrato com a mulher ou a mulher com o homem. Não existe contrato, não existe casamento em católico, existe um contrato onde é especificado, caso termine o relacionamento, as partes, cada um sairá com X, vai ter uma pensão, vai ter um carro, vai ter uma casa, entendeu? Então, tudo isso já está muito bem definido no contrato, né? Onde eles... Inclusive, nos Estados Unidos, existem cláusulas, por exemplo, de traição. Lembra aquele ator, o Charlie Chin, do Two and a Half a Man, aquele seriado? Uma das esposas dele, como ele é tempo que o mundo está foito, ela colocou uma cláusula lá no contrato, dizendo que, se ele a traísse, ele ia ter que pagar não sei quantos milhões para ela, entendeu? Ou tem cláusula, por exemplo, que quanto mais tempo a relação viver, né? Mais será a indenização de uma das partes. Mais dinheiro, outra pessoa vai receber ao que ponto chega. Ou seja, tem que ter realmente o pacto pré-nupcial. E você, que já está casada, né? Para você assegurar os seus direitos, é muito importante que tudo aquilo que você compre para casa, seja uma notinha de supermercado, de açougue, o que for, né? Um serviço prestado de um encanador, de um cara que veio consertar a máquina de lavar roupa, uma conta que você paga que você precisa guardar no lugar seguro esses comprovantes, porque, infelizmente, se uma separação vir a ocorrer e esse homem ou essa mulher forem levianos, forem sacanas, você apresenta os comprovantes de que você também contribuía para essa relação. Você também pagava as coisas, então você também tem direito aos bens adquiridos em comum. Tá certo, gente? Casamento é uma coisa muito complicada. Eu vou falar aqui para vocês. Não, agora nós vamos conversar aqui, gente, porque as pessoas têm uma ilusão acerca do casamento, né? Tanta gente vai falar de casamento, Fernanda, o que você acha de casamento? Fernanda, eu vou falar. Gente, casamento não é fácil. Casamento é matar um leão por dia, entendeu? Essa coisa que o povo aparece no Instagram de meu amor, isso é para vender coisas, entendeu? Seja para querer mostrar que essa pessoa é melhor que você, entendeu? Porque casamento na vida real mesmo não é fácil, gente. Por exemplo, me perguntaram muito a respeito de filho. Fernanda, fala como é que é ter filho? Gente, ter filho é muito difícil. O trabalho de mãe é muito difícil. Eu vejo essas mulheres que acabam de parir, a criança tem 15 dias, um mês, e a mulher está lá maquiadíssima na foto com aquela criança linda, sem uma baba, um vômito na roupa, né? Aquela criança dormindo lindamente, ela toda maquiada, perfeita, com uma roupa com aquela criança, a luz perfeita. Gente, sabe? Mulher toca na criança. Desculpa, mas não toca, isso não é maternidade. Então as pessoas embarcam nessa, as pessoas veem essas fotos no Instagram e acham que era lindo, uma maternidade maravilhosa, uma maternidade maravilhosa. Aí vem uma Isis para a sua vida, porque eu embarquei nessa, né? Aí vem uma Isis para a sua vida, da pá virada, sabe? Que vomita. E você fica toda vomitada, e quando você olha no espelho, no final do dia, você está com um birote na cabeça, assim, com cara de louca, com olheira, você acordou 15 vezes à noite, aquela criança fez de se vazou na fralda, entendeu? Você não tem tempo para nada. Quando você passou o dia, você não comeu, você não tomou banho, você não... Sabe? O banho, o banho, gente, o banho é uma coisa se esperada no dia. O banho, a hora do banho é um evento. Tomar banho é um evento. Tomar o dente é um evento. Entendeu? Não é fácil. Se você não tiver um companheiro, nota 10 ali, que entenda esse seu momento, sabe? Que entenda o que é a maternidade, que entenda que esteja ali o teu... É muito difícil, gente. É muito difícil. Por isso que eu falo para vocês, cuidado para quem vocês dão, tá? Cuidado com quem vocês engravidam, porque a carga... Porque, assim, eu vou até falar disso essa semana. Para a mulher, o sexo, gente, é algo muito caro. Para o homem, é uma coisa muito barata. Por quê? Por que é barata? Porque o homem vai lá dar umazinha, ejacula lá dentro, engravida uma mulher, e ele vai embora. No máximo que vai acontecer, ele vai fazer a visita de 15 em 15 dias. Salva exceções daquele homem que realmente quer ser pai, quer participar da vida do filho, mas isso não é a regra, isso é exceção, pelo que eu vejo aqui no mundo, tá? Então, o que acontece? A carga toda é da mulher, é a mulher que vai gerar aquela vida nove meses dentro dela, é a barriga dela que vai crescer, é o peito, é o corpo que vai detonar, ela vai ter que abrir mão de uma série de coisas da vida dela, ela vai deixar de dormir para ficar com aquela criança. Todo o encargo é da mulher. Por isso que o sexo para a mulher, ele é caro, e a mulher precisa ser seletiva sim. Entendeu? Porque senão, é você que vai pagar o preço muito alto depois. Porque pro homem não muda nada, né? Vamos combinar? Pro homem não muda nada. Ele engravidou, a vida dele continua igual. O corpo dele continua igual, ele continua fazendo as mesmas coisas, ele tem liberdade, a preocupação de mãe é diferente da preocupação de pai. A gente pensa em coisas que o homem não pensa. Eu vejo para o meu marido, que às vezes eu quero uns pau com ele aqui dentro de casa porque ele não pensa, tem uma coisa que ele não pensa. todo dia a gente foi sair com ela de carrinho pela rua. É, gente, eu estou saindo. A neurótica aqui do vírus está saindo, entendeu? E aí eu sempre tenho aquela, eu puxo a capotinha do carrinho dela porque eu fico pensando, às vezes cai alguma coisa, né? O passarinho, faz alguma coisa. Então eu puxo, ele fala, mas como não? ele puxava e eu... Então dá essas coisas. Então a preocupação de mãe, a cabeça de mãe, a visão de mãe é diferente. E sai muito atento. Então, gente, casamento não é esse mar de rosas, entendeu? Eu sei que você tem essa ilusão. Casamento é maravilhoso, você vai ser uma propaganda de Doriana na vida, né? E não é. E agora na pandemia, então, fica tudo muito pior, né? É, fica muito pior porque você fica com a pessoa ali 24 horas por dia dentro de casa. Né, gente? Dá vontade de você pegar a pessoa pela orelha, botar no meio da rua, de frente a frente com o corona. Aqui, ó. Corona aqui assim, ó, pra você, ó. Oi. Oi, lindo. Oi. Dá vontade de botar o cabra frente a frente com o corona no meio da rua. Às vezes. Falei. Aí você me pergunta, Fernanda, ele vê os teus ex-vê? Vê. Mas tudo isso que eu falo aqui pra vocês, ele sabe. Ele sabe que eu sou flores de cheiro. Nossa, gente, sou carne bem carne de pescoço, viu? Falar pra vocês bastante. Ai, gente, falei demais. Eu sei, vocês querem saber o que? A atualização também do coronavírus, da bagaça? Então, gente, é o seguinte. Agora saiu um estudo de Oxford, né? Falando que corticoide é a moeda da vez, né? Porque isso é pra paciente médio, moderada grave, né? Se o Oxford publicar um estudo científico pra as pessoas falar, ah, óxido publicou, óxido publicou. Gente, doutor Zerbalos, aqui da Reddor, tá falando isso há três meses, minha gente. Já tá aplicando isso nos pacientes dele. Gente, já tá entubada, com 50% do pulmão comprometido, voltou pra casa. O nosso bom e velho corticoide, o povo gastando dinheiro com respirador, milhões. E corticoide, uma coisa barata, entendeu? Que resolve. Mesma coisa, o protocolo. Ah, minha tia, tem uma tia, gente, 77 anos. Pegou covid agora. 77, hipertensa, diabética, tudo, caralho todo. Pegou, entendeu? A Nora médica já receitou pra ela o protocolo, hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina. Tomou e cinco dias tava ótima, tá? Não infartou, não morreu, nada disso. Eu sei que é complicado, né? Porque as pessoas escutam, muitas vezes, médicos na televisão falando, né? Ah, hidroxicloroquina vai te matar. Pô, é um remédio que tá no ar há 70 anos, que não precisava nem de receita médica. Vai te matar. Nada mais patético, né? Gente, o protocolo, dentro do sino libanês, osais, tem redidora, planos de saúde em geral, os particulares, já é ponto pacífico, eles já receitam, e é isso. É uma questão de tempo pra sair a comprovação científica, mas até lá, não é? Inclusive, saiu uma notícia, eu vi, eu assisti o Jornal da Cultura, assisti aqueles dois portais que eu considero, eu não sei se eles são incompetentes, ou se eles são dolosos e monstruosos mesmo, né? Dizendo que aquele órgão dos Estados Unidos tinha suspendido, de fato, o uso da hidroxoploroquina e a OMS também. Na verdade, isso não é verdade, né? Eles revogaram o uso de hidroxoploroquina em pacientes graves, que é algo que a gente já tá falando aqui há muito tempo, né? Em paciente grave, os azitromicina, hidroxoploroquina, em paciente grave, não resolve, porque essas medicações não têm o poder de reverter o quadro, tá, gente? Ela tem o poder de não deixar o paciente ser internado, e hospitalizado, e precisar de oxigênio, intubação e o K7A4, entendeu? Então, o que eu te digo pra essas mídias, né? Que eu não sei se é incompetente ou se é monstruosa, criminosa mesmo, mas completem a frase quando vocês falam, falem a verdade pra população, precisam ficar feio, né, gente? Fica feio. Tem uma jornalista até cachorro ruim comigo. Aí, Fernanda, você não devia falar assim, mas, pô, eu sou cidadã, entendeu? Eu tô lendo, tô vendo essas merdas. É revoltante, é revoltante ver 50 mil pessoas morrendo sem ter necessidade. Entendeu, gente? É isso. É, eu deixei pro final aqui pra falar que tem gente que odeia, então já que eu falo essas coisas, sempre sai puta briga disso. Aliás, eu sou a partidária, tá, gente? Eu sou a partidária. Porque os big tontos vêm aqui e eles me xingam de esquerdista. Aí tem muita mulher que vem aqui e fala que eu sou bolsonarista, eu não sou porra nenhuma, entendeu? Eu tô do lado do povo, eu tô do lado do cidadão, eu tô do lado da mulher, entendeu? Eu defendo os frascos e comprimidos, gente. Como diz meu marido, você defende os frascos e comprimidos. Eu defendo as pessoas que são defendidas, entendeu? E nesse país de merda, sempre quem paga a conta é quem é. É a pessoa que não tem a porra do plano de saúde, que não tem condição de pagar um médico. São esses que sofrem, não é o rico. Eu vi outro dia uma moça, a Luana, no canal do GMT. É uma moça negra, inclusive, ela defende muito essa questão da população negra no Brasil. E aí o Fábio Porchat falou o seguinte, estamos todos no mesmo barco. Ela falou mais ou menos. Eu vou dizer que nós estamos todos no mesmo mar revolto. Alguns estão vindo de transatlântico, outros com iate, outros com barquinho, mais ou menos, outros estão numa ripinha de madeira. É exatamente assim, eu concordo 100% com ela. É assim que nós estamos no Brasil, infelizmente. Não existe essa diferença de classes, onde o rico tem acesso aos melhores médicos, às melhores tecnologias, aos medicamentos, obviamente, e o pobre fica só na base do Tilenol e água. É uma vergonha. Termino aqui, minha gente, a hora do cafezinho com vocês e amanhã estarei de volta. Um beijo. E amanhã estarei de volta.